E aí seus amigos, tudo bem com vocês? Galera, já cheguei deixando um like nesse vídeo Aqui embaixo tá escrito em vermelhinho Inscrever-se, clica aí e se inscreve no meu canal Nesse vídeo eu vou atualizar o time principal para vocês Ou, eu fiquei de meio dia até duas e meia mexendo no meu time Aí quando eu acabei tudo, eu vi que o Regis ia ser poupado Ah, sacanagem Bicho, esse jogo do Cartola é bom, mas dá uma dor de cabeça no caboclo Galera, hoje vai ter live aqui no meu canal às 19 horas Ou seja, 7 horas da noite Hoje o que eu falo é sexta-feira Eu falo isso porque tem algumas pessoas que vão ver esse vídeo só no sábado E pessoal, eu tenho camisa do Cartola FC para vender Se você quiser alguma, é só você me chamar lá no Facebook O link do meu Facebook tá na descrição desse vídeo Galera, deixa aqui embaixo nos comentários qual é o goleiro que vai fazer a maior pontuação nessa rodada Então roda a vinheta Galera, essa aqui é a liga do meu canal O nome da liga é Nosso Cartola Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês Entra lá que a liga é pública, galera O campeão desta liga vai ganhar uma camisa oficial do seu time do coração Patrocinado pelo site Web Cartoleiros Esse site que é muito bacana, tem scouts ao vivo, tem enquete para seleção da galera Eles fizeram uma liga e vão dar mais de 45 mil em prêmios, galera Pessoal, lembrando a vocês que hoje tem live aqui no meu canal, galera A live será do Cartube O que é o Cartube? O Cartube é um projeto de 5 canais Que tem o canal Eu Sou Cartoleiro O canal Cartola Master O canal Vilmar Soccer News E o canal É Nós Que é Heróis Qual que é a intenção dessa live? A intenção dessa live é montar o time perfeito para vocês E tirar a dúvida de vocês, galera Eu vou deixar o link do canal deles na descrição Aí passa lá no canal deles e se inscreve lá, beleza, galera? Então eu vou aqui fazer algumas alterações para vocês Algumas não, né? Eu vou começar a tirar as peças que vai imitar no Cartola, galera Romero é uma boa opção, só que eu vou tirar ele Galera, mudei muita coisa Galera, hoje eu mexi nesse time durante umas duas horas Aí o Regis já não ia jogar mais É aquela coisa toda Tirar o Regis, que o Regis vai ser poupado O Guerra não vai jogar também Ele não vai jogar Esse camarada aqui vai jogar, mas eu vou tirar ele Que eu achei alguém melhor para o lugar dele Mas você deixou Beleza, que ele está baratinho Deixa eu ver o técnico também Não vou com ele O Prazer, galera O Palmeiras vai poupar Vai com o Sazerva Então eu não vou com o Prazer Mas se você escalou ele Pode deixar que ele é uma ótima opção para valorizar Outra coisa, eu vou no 4-4-2, galera Eu não gosto Prefiro 4-3-3 Porque eu gosto muito de jogar com atacante Olha, o time ficou todo deformado, velho Mas tipo assim, eu gosto de jogar com atacante Mas hoje tem várias opções de meia Então eu vou com 4 meias Galera, a primeira pessoa que eu vou escalar aqui para vocês Vamos aqui pela valorização É o Zé Rafael Muitas pessoas ainda não entenderam a questão da valorização Então eu vou explicar para vocês novamente Valeu? Então, galera O Cartola exige desse jogador Uma média de 40% Ao valor dele Como que é isso, Jair? É assim O preço dele é 14,78 O que você vai fazer? Você vai pegar 14,78 E somar por 40% E dividir por 2 Beleza, galera? Fazendo isso Vai dar um resultado de 5,9 Essa é a média que o mercado exige dele No final da segunda rodada E ele fez 15,90 Galera Dividido por 2 Vai dar 9,75 Ou seja Se ele entrar em campo e fizer 0 pontos A média dele vai ser 7,95 Só que o mercado exige dele 5,9 de média Então ele vai valorizar Mesmo fazendo 0 Então o Zé Rafael Ele tem que fazer acima de menos 4 Para valorizar, galera É, você não escuta errado não Acima de menos 4 Qualquer pontuação Acima de menos 4 Que ele fizer Ele vai valorizar, galera É isso aí mesmo A próxima peça aqui, galera Que eu vou escalar para vocês É o Josilei do São Paulo Josilei Galera Josilei Ele precisa de uma média Ao final da segunda rodada De 4,6 A média dele é 4,15 Então se ele fizer acima de 1 ponto Josilei vai valorizar, galera Vamos escalar aqui o próximo O próximo que é uma opção Que é meio arriscada, né galera Que não é tanto para ganhar cartoletos É mais porque eu estou confiante Que ele vai imitar É o Casares Cadê o Casares? Vou vir aqui pesquisar que é mais fácil O Casares Galera, o Casares está baratinho Ele custa 6,44 Então, galera O mercado exige de um jogador Que custa 6,44 Uma média de 2,5 Ao final da segunda rodada E se ele entrar em campo, galera E fizer 0 ponto A média dele vai ser 0,55 Então ele vai desvalorizar Então para o Casares valorizar, galera Ele tem que fazer acima de 4 pontos Nessa rodada E eu acho que ele vai conseguir Fazer acima de 4 pontos Estou esperando aí uns 12 pontos Quem sabe do Casares, né Agora vamos aqui escalar Os dois zagueiros Deixa eu ver Eu vou escalar, galera Para vocês O Rafael Vaz Do Flamengo, galera Pessoal O Rafael Vaz O mercado exige dele Uma média De 2,8 A média dele Se ele zerar A média dele vai ser 1,5 Então quer dizer Que o Rafael Vaz Tem que pontuar Acima de 2,6 Nessa rodada Eu acho que o Flamengo Mantém o SG, galera Então acho que vocês Já entenderam mais ou menos Como que funciona A valorização, né Escalar o Jeromelco também Aqui no Gol Vou escalar para vocês O Gatito, né Essa do Gatito É interessante O Gatito Ele precisa de uma média De 6,5, galera Se ele zerar Se ele zerar Nessa rodada A média dele Vai ser de 5,5 Então o Gatito Nessa rodada Ele precisa de fazer Acima de 2 pontos Para valorizar E agora vamos aqui Para o nosso técnico O técnico aqui Tem 6 cartoletas, né Então eu escolhi O Petkovic Cadê? Do ex-jogador Do Flamengo, né Que agora é técnico Do Vitória Confirmar a escalação E não, galera Ele precisa De uma média De 2,3, né Se ele zerar A média dele Vai ser 1,6 Então ele precisa De fazer Acima de 1,4 Para valorizar Com certeza Ele vai fazer 1,4 Mesmo perdendo Para o Corinthians Acho que dá Para fazer, galera Porque é muito fácil Um técnico Fazer acima De 2 pontos Galera É bem fácil mesmo Ah, galera Agora eu vou falar Aqui para vocês, pessoal A do Nino Paraíba Galera Agora vocês vão Cair para trás Bonito, hein O Nino Paraíba Cadê ele aqui Nino Paraíba Ele custa 21,8 cartoletas Um jogador Desse preço Ele precisa ter No final da segunda rodada Uma média De 8,4 Se ele entrar no gol Se ele entrar no jogo E fizer 0 pontos A média dele Vai ser de 11,4 Galera A média dele Vai ser de 11,4 E ele precisa De uma média De 8,4 Isso quer dizer Que se você somar O O Nino Paraíba Precisa de fazer Acima de Menos 6 Galera É isso aí, galera Mesmo se ele For expulso Galera O Nino Paraíba Ele vai valorizar Meu amigo Ele precisa De fazer Acima De De Menos 6 Eu não vou escalar ele Porque Ele está muito caro Mas para quem tem bala Na agulha Vale muito a pena Escalar Então é isso aí, galera O time ficou assim Bem valorizado Gatito Fernandes Júnior Tavares Victor Luiz Rafael Vaz Pego Geromel Arrascaeta Zé Rafael Juscelay Casares Bruno Henrique Abla E Petkovic Galera Na próxima rodada Eu vou voltar com o sistema 4-3-3 Essa rodada aqui é porque Está boa para valorizar Então é isso aí, galera Queria que vocês comentem Deixasse aqui nos comentários O que vocês acharam Desse time Se eu devo tirar alguém Pessoal Se eu tirar alguém Desse time Pessoal Eu não vou fazer outro vídeo Eu vou postar lá na página Do nosso cartola Vou deixar o link Para vocês na descrição Passa lá na minha página Galera Aproveita e deixa um like lá A página que já está com 24 mil seguidores Né, galera 24 mil curtidos Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Então falou Valeu É nóis E até a próxima